Aqui perto do som alto, mostrando um pouquinho dos resultados que nós fizemos nesse Jeep Compass, ano 2022, nova geração da Jeep Compass, com algumas diferenças visuais aí muito bacana, e deixamos esse carro ainda mais legal e mais a cara do nosso cliente. Vamos começar pela parte externa aqui, mostrando os detalhes que nós fizemos na instalação de um engate reforçado, poder puxar alguma carretinha, colocar um suporte de bicicleta, um engate bem delicado, porém com o reforço necessário. Fizemos a personalização em Black Piano dos logos desse veículo também, o logo da versão S, o logo Jeep, e também aqui detalhes da motorização, todos eles em pintura Black Piano, um excelente acabamento, um brilho maravilhoso, mostrando detalhes aqui para vocês o logo da Jeep, como é que ficou. Fizemos também os logos aqui na lateral em Black Piano, escrito Compass, e também o logotipo do capô, logotipo Jeep no capô. Então agora todo esse carro aqui numa versão meio Blackout, com todo preto brilhante aplicado aí, até combinando também com a parte de grade frontal, que já é Black Piano, algo nesse sentido. Complementando o visual do carro também, fizemos uma instalação de películas escurecidas, películas com redução de calor, bloqueio de raio ultravioleta e escurecimento, para trazer mais privacidade para os nossos clientes. Com uma visibilidade interna espetacular, vou mostrar para vocês aqui dentro, como é que fica. Então esse carro tem uma película bem escura também, no para-brisa e nos vídeos laterais. Olha só a visibilidade que bacana que fica, então a gente consegue enxergar aqui maravilhosamente bem por dentro, e também pelos retrovisores. Uma película com uma ótima privacidade e uma excelente visibilidade, que é sempre o nosso objetivo aqui nesse carro. Aproveitando para mostrar também o painel desse veículo, o carro ficou maravilhoso aqui na parte interna. Um acabamento espetacular, detalhes aí em cromado, asco escovado, Black Piano, couro no painel. Ficou muito, muito bacana mesmo. Legal? Então mais um Jeep Compass, que fizemos aqui a instalação de diversos acessórios, personalizações. Estamos aqui na rua Francisco Alves, 166, na Lapa, zona oeste de São Paulo.